Esse episódio sobre manufatura, ele não é mais exclusivamente sobre a manufatura feita na China, mas é, afinal de contas, como as empresas chinesas estão inovando e se internacionalizando. É, na verdade, como, não só como esses produtos made in China estão transbordando e indo mundo afora, como você bem falou, mas como essas tecnologias, esses investimentos, esse know-how que a China acumulou ao longo do tempo, do ponto de vista de infraestrutura pesada, transporte marítimo, construção de pontes, indústria de energia nuclear, na impressão 3D personalizada, na construção civil e nos prédios pré-fabricados, tudo isso é made in China e tudo isso agora é um pacote não só de investimento, mas de tecnologias chinesas que chegam agora mundo afora. É a China indo para fora, é a China going out. Esse processo de saída do capital chinês, dos investimentos, mais do que só dos produtos do capital, dos investimentos chineses, em tudo isso que faz parte, inclusive, de vários segmentos de tecnologia de ponta, de inovação que a China espera ter um papel de liderança no cenário internacional. E aí, mais uma vez, eu queria voltar um pouquinho, como boa professora, voltar um pouquinho para perguntar como é que os chineses, afinal de contas, chegaram nesse ponto, de conseguir ter uma manufatura que hoje compete no restante do mundo em diversos segmentos, como eu falei, investimentos em energia nuclear, investimentos em transporte marítimo, na construção de pontes, construção civil, tudo isso hoje, a gente viu no episódio anterior também, energias renováveis, tudo isso hoje, o made in China está entre as tecnologias mais avançadas, mais cobiçadas do mundo. Isso é resultado de um sistema nacional de inovação, do modelo nacional desenvolvimentista, que a gente precisa olhar como é que isso se deu no concreto, como é que essa experiência se construiu, como é que eles chegaram até aqui, se 40 anos atrás era um país pobre, essencialmente, de renda per capita muito baixa, à beira da insegurança alimentar e vai e vai. A narrativa convencional é de que a China consegue isso quando ela se abre, quando ela se abre para o investimento estrangeiro direto, quando ela se abre e cria zonas econômicas especiais e se integra nas cadeias globais de valor e daí vai. No entanto, eu argumentaria que o projeto chinês e o sucesso chinês está efetivamente na capacidade que ela vai ter de disciplinar domesticamente o investimento estrangeiro direto, que estava entrando na China nos anos 80, 90, 2000, até que agora ela faz um movimento contrário, exporta esse investimento, mas estava nessa extraordinária capacidade de disciplinar e evitar que a China se torne uma economia de enclave, que simplesmente o investidor estrangeiro fosse lá e exportasse, transformasse só a China num chão de fábrica, de mão de obra barata. E a gente sabe que a China não ficou, não é isso, a China não é mais uma China mão de obra barata, que simplesmente exporta quinquilharias e guarda-chuva para o mundo. Ela vai subindo nas cadeias globais de valor, vir um processo de enorme autonomia, de disciplinamento do investimento estrangeiro direto, de crescimento depois puxado pelo investimento a partir dos anos 2000 e mais adiante de um crescimento mais e mais puxado agora pela inovação. Tudo isso com um país que rompe com o neoliberalismo. Isso é enorme, isso é extraordinário do ponto de vista quando a gente pensa em economia mundial, porque ela é uma alternativa concreta ao neoliberalismo. Ela mostra o quanto o capitalismo precisa do Estado para se desenvolver, para que essas inovações aconteçam e nos ensinam muitíssimo sobre como disciplinar o investimento externo, como reduzir pobreza, o desenvolvimento de forças produtivas efetivamente autônomas, sobre o papel do Estado no planejamento, na estrutura econômica, na política de inovação e por aí vai, até chegar a esse ponto, que efetivamente é o tema do episódio da China exportadora de tecnologia mundo afora. Um bom episódio aí a todos e todas. Um bom episódio aí a todos. Um bom episódio aí a todos. A revolução industrial mudou o mundo para sempre. Todas as inovações trazem grandes mudanças para a nossa vida. A China é conhecida há muito tempo por sua capacidade de fabricação. O Made in China se tornou um fenômeno global. Hoje, uma nova rodada da revolução industrial está iniciando na China. A inovação liderará um futuro melhor para o país. Nós vivemos em um mundo de vidro. Hoje, o vidro está em todos os lugares que olhamos. Nos nossos celulares, televisores e computadores. É o material favorito para a exibição de informações. Entretanto, esta matéria-prima crucial não é um vidro comum. É um produto de alta tecnologia de engenharia de precisão. Ele é tão fino quanto duas folhas de papel A4. Parece uma membrana plástica. E é capaz de resistir a tremor e flexão. Apenas quando se quebra, as pessoas podem perceber que é um vidro ultra fino. Dentro da fornalha, é fundido o vidro. Uma temperatura de 1.600 graus Celsius pode tornar muitas coisas em vapor em um instante. O líquido de vidro se torna cada vez mais fino no rolo. Mas isso está longe de alcançar a exigência de Han Hongkang. Há sete anos, Han Hongkang e sua equipe decidiram excluir suas instalações de produção obsoletas e desenvolver o vidro ultra fino de alta qualidade, com apenas 0,15 milímetro de espessura. No passado, o vidro ultra fino era monopolizado por empresas estrangeiras. Nós estávamos correndo atrás da Europa, América e do Japão. Por muitos anos, a China não tinha capacidade para produzir vidros de alta qualidade. Por um lado, houve um enorme excedente de instalações de produção de baixa qualidade. Se eles operassem a plena capacidade, gerariam uma perda anual de 6,2 mil milhões de yuans. Por outro lado, fabricantes de eletrodomésticos da China foram obrigados a comprar materiais de alta qualidade importados para manter a sua produção. Isso espremeu seus lucros e tornou seus produtos mais caros. A equipe de Han Hongkang espera agarrar a oportunidade para quebrar esse impasse. O desenvolvimento de vidro ultra fino tem sido cheio de inovações nos últimos anos. A busca por produtos mais finos, mais leves, que as pessoas precisam, essa busca nunca terá fim. Este vidro fundido será definido naturalmente para uma espessura em torno de 6 milímetros. Técnicas de fabricação comuns só podem reduzir isso em cerca de dois terços. Quando esse limite for atingido, é um enorme desafio tornar o vidro mais fino, em até um centésimo de milímetro. O primeiro obstáculo está na fórmula da matéria-prima. Para tornar o vidro mais fino, os pesquisadores precisam adicionar óxidos metálicos para aumentar a ductilidade do vidro fundido. Mas muito aditivo torna o produto frágil. Qual é a quantia certa? Pesquisadores têm que testar e errar repetidas vezes para descobrir. Geralmente só podemos fazer um ou dois testes por dia e levamos cerca de um ano para obter alguns dados relativamente confiáveis. O problema dos materiais é resolvido, mas a taxa de falha na produção ainda é alta. Com a flutuação do líquido, a temperatura vai cair para mil graus Celsius rapidamente. Ao mesmo tempo, devido ao calor desigual, o vidro derretido na mesma linha horizontal tem temperaturas diferentes. Isso dificulta a moldagem e resulta na incapacidade de um volume de produção estável. Heng Hongkang percebeu que eles precisariam encontrar uma técnica de processamento mais sofisticada. Nós tivemos a ideia de fazer um aquecedor tridimensional de grade. Quer dizer, a ideia era dividir o espaço interno em grades diferentes, sabe? 40 pares de barras elétricas de aquecimento são instaladas ao longo do leito de produção, permitindo o controle preciso da temperatura do vidro fundido, enquanto esfria gradualmente. Afinal, na temperatura correta, o vidro pode ser enrolado mais fino. Desde 2011, os limites do quão fino o vidro pode ser laminado foram quebrados vez a vez. Começando em 2 milímetros, a espessura do vidro foi primeiro reduzida para 0,55 milímetro, depois para 0,28 milímetro e finalmente atingindo 0,15 milímetro. Depois de cinco anos de trabalho. Mais de 20 linhas de produção foram estabelecidas logo em seguida, que salvou as indústrias derivadas em 86 mil milhões de yuans por ano. Hoje, os consumidores chineses podem comprar uma TV LSD por 3 mil yuans. No passado, custava mais de 10 mil yuans. Celulares que custaram 6 mil yuans agora podem ser comprados por 2 mil. O mercado é a prova do sucesso da China nesta área. Por causa da evolução tecnológica, nós temos as condições para a inovação. A inspiração não é suficiente. Se fosse há 30 anos, mesmo que você tivesse a inspiração, não podia fazer nada sobre isso. Toda a indústria manufatureira da China vem se desenvolvendo rapidamente nas últimas décadas. Mas o modo de competição com preço e qualidade baixa jamais será viável. O futuro está nas mãos daqueles que detêm as tecnologias principais. Com 86 metros de comprimento, este é o caminhão-bomba de concreto mais comprido no mundo. Foi feito por uma empresa privada da China. Desde 2007, bateu recordes mundiais com seus braços de bombeamento com 66 metros, 72 metros e, finalmente, 86 metros. Ao transferir com precisão o cimento para uma localização por meio de um braço de várias sessões, o veículo representa um alto nível de engenharia mecânica. Quando se bombeia o concreto, a máquina tende a tremer como uma vara de pesca. Como controlar o tremor? Nós usamos a tecnologia de computador. Embora pareça uma grande máquina estúpida, é um equipamento muito sofisticado. A carreira de Xiang Wenbo correu em paralelo com a economia chinesa nas últimas décadas. A hora chegou quando houve um ponto de virada crítico. Na década de 1990, a tecnologia de caminhões-bomba de concreto era controlada por empresas estrangeiras. Os braços extensíveis com várias sessões são a chave. Eles precisam ser estendidos por dezenas de metros sob enorme pressão, durante a operação de bombeamento. A chapa de aço usada para fazer os braços tem que ter uma resistência à tração superior a 600 megapascais. Somente as siderúrgicas estrangeiras poderiam fornecer esse tipo de material. Para lidar com o problema, esta empresa desenvolveu uma técnica para melhorar a força das placas de aço domésticas. Se não tivéssemos essa tecnologia, a Sunny seria apenas um participante pequeno na cadeia industrial global. Inovar é criar algo novo, algo que os outros ainda não se atrevem a fazer. A nova chapa de aço da Sunny tem uma resistência à tração de mil megapascais. Isso é equivalente à pressão do peso de um elefante sobre uma área do tamanho de uma unha. Com essa capacidade, tudo mudou. Em 2011, sua nova tecnologia foi colocada à prova. Depois do vazamento da usina nuclear de Fukushima, no Japão, após um grande tsunami, os reatores precisavam ser selados e resfriados com água. Mas não havia nenhum equipamento disponível no Japão que pudesse atingir a altura do reator. A empresa chinesa Sunny recebeu o pedido de ajuda. Eles enviaram um caminhão-bomba de 62 metros para o local. Agora, se você for ao Japão e disser que você é da Sunny, todas as pessoas vão conhecê-lo. Eles nomearam o nosso caminhão-bomba de girafa. Eles disseram que a girafa salvou suas vidas. Em seguida, essa marca chinesa subiu ao seu topo. A cada dia, ela se envolveu em mais projetos e já assumiu a maior participação no mercado global de máquinas de concreto. Porém, ninguém previu o que estava por vir. Em 2012, a crise econômica global envolveu a indústria de maquinário de engenharia da China em um choque. As vendas de máquinas de concreto caíram de 30 bilhões de yuans por ano por apenas 10 bilhões. O que salvou a Sunny foi mudar para outras indústrias, mas desenvolver produtos mais competitivos com sua tecnologia central acumulada anteriormente. Nós fizemos melhorias na tecnologia e criamos o primeiro equipamento de combate a incêndio em altos andares do Muma. Os caminhões de bombeiro tinham braços retos antigamente, mas cenas de resgate de incêndio são complicadas e o caminhão deve ser capaz de atravessar os obstáculos. Então agora se tornou um produto muito competitivo. É um resultado alcançado com base na nossa tecnologia-chave. Se alguém quiser alcançar algo, aos 30 anos ele pode fazer qualquer coisa. Reuniões de pesquisa e desenvolvimento são realizadas regularmente. Embora o negócio esteja melhorando, Xiangwenbo nunca relaxa sua vigilância. No mundo em rápida mudança, ninguém pode prever qual será o próximo desafio. Tendo passado por muitos altos e baixos, empresários chineses aprenderam que a tecnologia essencial é a chave para o sucesso. Atualmente, empresas chinesas como a Sunny se expandiram pelo mundo. No transporte marítimo, construção de pontes e indústrias de energia nuclear, todos carregam a marca Made in China. Os trens de alta velocidade vêm mudando a nossa maneira de viajar e tornaram os padrões chineses nesse setor internacionais. Mas isso não é o fim da linha. Em Chengdu, os engenheiros estão trabalhando no futuro das viagens de trem, o maglev. Este é o laboratório da Universidade Jantong do sudoeste. Dengzigang construiu um brinquedo. Que levou mais de meio ano e custou centenas de milhares de yuans. É para demonstrar como o magleve supercondutor de alta temperatura funcionará no futuro. A maior característica deste modelo é ter uma suspensão autossustentável de 360 graus. Então podemos ver que, às vezes, ele passa suspenso acima do trilho e, às vezes, é pendurado abaixo. O princípio básico do magleve ou levitação magnética é muito simples. Dois ímãs homopolares que se repelem. O trem magleve, portanto, flutua acima de sua pista e a força de atrito é reduzida a zero, sem tocar no trilho. Teoricamente, o trem poderia viajar a uma velocidade voadora de mais de 500 km por hora. Este é o sonho. Na prática, porém, as coisas são mais complicadas. Xangai opera a primeira linha magleve comercial de alta velocidade no mundo há 15 anos. Hoje, entretanto, os cientistas decidiram deixar de lado essa velha tecnologia alemã. O futuro do magleve depende de um avanço inteiramente novo, que é ser mais rápido, eficiente e ecológico. Abastecido com nitrogênio líquido de 196 graus Celsius abaixo do zero, o modelo feito de material supercondutor consegue viajar sob o trilho magnético sem energia externa. Ao mesmo tempo, pode suspender-se estavelmente acima ou abaixo da pista. A suspensão não depende de uma corrente elétrica. Como se pode ver, nós só precisamos abastecê-lo com nitrogênio líquido. No futuro, o princípio do magleve será desenvolvido exatamente no mesmo modelo que a miniatura. Mas Deng Zigang quer ir mais longe. Ele adicionou tubos de vácuo no projeto. Para testar se o novo magleve poderia correr dentro deles e se reduziria o arrasto atmosférico. Combinando a tubulação de vácuo e suspensão magnética, nós achamos que os dois aumentam os benefícios uns para os outros. A velocidade-alvo de Deng Zingang é de mil quilômetros por hora. Ele sabe que seus colegas em outros países também estão se esforçando para serem os primeiros a conseguir isso. O Japão está desenvolvendo uma linha comercial de magleve supercondutor de baixa temperatura. Os Estados Unidos estão desenvolvendo um supertrem com a velocidade superando os mil quilômetros por hora. Deng acredita que a busca pela inovação tecnológica é a via mais segura para colocar a China no caminho certo de liderança na construção de redes ferroviárias do futuro. Na tarde de 5 de maio de 2017, no aeroporto de Pudong, de Xangai, os passageiros não sabem que um momento histórico está prestes a acontecer em uma pista próxima. O C9-19, o primeiro grande avião de passageiros fabricado na China, foi liberado para a decolagem. É um sonho de muitos anos. A manufatura de alta tecnologia, especialmente para a indústria de aviação, sempre foi uma fraqueza da China. Sem a capacidade de fabricação de um avião de passageiros de grande porte, a China gasta milhões de dólares a mais por aeronave do que os países que possuem as tecnologias. Isso significa que a China vai gastar mais de 120 bilhões de dólares nas próximas duas décadas. O C9-19 não é a primeira tentativa da China. Em 1970, um projeto foi iniciado para construir um jato de passageiros de grande porte, o Y-10. Mengjianxin participou do projeto. Seis anos depois do voo de teste bem-sucedido, o projeto foi cancelado. Havia duas oficinas com cerca de 400 trabalhadores. No final, nos últimos anos, havia apenas cerca de 100 pessoas restantes e elas foram desaparecendo gradualmente com o tempo. Mas Meng e seus colegas nunca desistiram do sonho. Vinte anos depois, eles começaram de novo, mas desta vez, eles enfrentaram os céticos. Muitos amigos me disseram que todos os equipamentos importantes, incluindo os principais materiais e os motores, eram importados. A primeira meta para a percentagem de materiais domésticos foi definida cautelosamente em 10%. A fabricação de aeronaves de grande porte é extremamente sofisticada e bastante diferente de qualquer outra indústria. A estrutura das grandes aeronaves tem 10 partes principais, cada uma com mais de 10 sistemas e centenas de milhares de componentes. Um trem de aterrissagem representa menos de 0,2% do tamanho de toda a aeronave, mas é composto de 13 sistemas principais e 180 componentes grandes, incluindo sistemas hidráulicos, controladores e amortecedores. É preciso uma equipe de seis pessoas trabalhando por oito horas para instalá-lo. A estrutura complexa do design é totalmente chinesa. No entanto, para desenvolver grandes aeronaves em todo o mundo, cada componente deve atender às normas internacionais de segurança, o que significa a certificação das autoridades de aviação civil da Europa e da América. Por que eles estabelecem padrões tão rígidos? São as ligações aprendidas ao custo de sangue por décadas. Mesmo que nossos componentes sejam bons, sem o certificado não podemos nem usar um rebite doméstico. Atualmente, Meng Jingxin está testando um novo disco de corte. Ele usa uma lâmina de diamante para cortar um novo tipo de fibra de carbono. Este material composto é muito leve, mais forte. A indústria de aviação ocidental conseguiu amadurecer sua tecnologia de processamento por 50 anos. A China só levou um ano e meio para alcançar avanço em moldagem de fibra de carbono em larga escala para aplicar esse material nas asas do C919. Cada pequena mudança tem um impacto na conjuntura geral. Durante o processo de fabricação de aeronaves de grande porte, as pessoas precisam atualizar continuamente muitos elementos. Depois de 10 anos, a porcentagem de materiais domésticos usados na aeronave ultrapassou a meta original de 10%. Agora, graças ao rápido crescimento da indústria de aviação da China durante a última década, 50% dessa aeronave é composta por materiais nacionais. Quando eu dou uma olhada retrospectiva, sinto que todos os nossos esforços valeram a pena. Tenho sorte de participar num projeto como esse. Somente quando o nosso país é bastante forte, podemos fazer tal aeronave. Depois do voo de teste bem sucedido em 5 de maio, o C919 recebeu 730 pedidos para aeronave de 24 clientes em todo o mundo até outubro de 2017. A China finalmente tem sua participação em um mercado monopolizado durante muitos anos por tão poucos participantes. O sucesso também levou 242 fornecedores, sendo as montantes e os usantes da indústria, a promover seus próprios avanços técnicos. Para a fabricação de aeronaves chinesas, este é apenas o começo. O motor de turbofan de avião a jato é uma das máquinas mais complicadas já feitas pela humanidade. O mercado de aviação civil para esses motores é dominado pelos Estados Unidos e Reino Unido. A China tem o potencial para se tornar um terceiro maior fornecedor desse tipo de produto. O dia ainda não chegou, mas para alcançar este fim, os cientistas chineses estão trabalhando para fazer a turbina mais eficiente do mundo. É o que está acontecendo neste laboratório monótono. Você está com a preparação da EDP? A preparação está quase pronta. Está bem. Como está a CSI? Deve ser concluído no próximo ano. Yang Hui e sua equipe estão confirmando a linha do tempo para o próximo projeto. Em 2018, eles deveriam entregar mais de 100 lâminas de turbina de baixa pressão para um dos três maiores fabricantes de motores de avião, a Rolls-Royce do Reino Unido. No dia 15 de outubro de 2006, um professor britânico me ligou. Ele me disse que a Rolls-Royce anunciou em julho que ia produzir o motor para o novo Airbus 350. Eles iam usar lâminas de liga de alumínio e titânio no motor e estavam procurando fornecedores desse componente em todo o mundo. A liga de alumínio e titânio é o futuro das lâminas do motor a jato. Tem a mesma força e confiabilidade, como a liga de níquel atualmente usada, mas apenas metade da densidade. Ela dá ao motor um aumento de 20% na eficiência de combustível. Como resultado, todos os fabricantes de motores pretendem usá-la, incluindo a Rolls-Royce. Para reduzir os custos, a Rolls-Royce queria que as lâminas fossem moldadas em um pedaço. O processo parece fazer um ovo cozido a vapor. É preciso colocar o líquido em um utensílio para obter sua forma. Isso representou um problema adicional ao professor Yang e sua equipe. O titânio tem uma alta atividade química. Ele reage com quase todos os metais. Há apenas três elementos que não reagem ao titânio. O primeiro é o óxido de tório, mas não podemos usá-lo porque é radioativo. O segundo é o óxido de cálcio, mas ele absorve a umidade. Também não é prático. O melhor material é o óxido de ítrio. Um outro problema é que o óxido de ítrio tem uma textura em pó que poderia desmoronar e contaminar a liga no processo de moldagem. Um cientista alemão fez uma simulação computadorizada e concluiu que seria impossível fazer uma lâmina de 20 centímetros em uma peça usando esse material. Mas a equipe de Yang Hui estava cética sobre a metodologia alemã. Nós não acreditamos cegamente na teoria. Resolvemos enfrentar a dificuldade diretamente. Queríamos inovar a fim de desafiar e refutar o conceito antigo. Yang Hui decidiu que ele tinha de encarar o desafio. Ele organizou uma equipe de especialistas em diferentes campos. Estudei a ciência material, o doutor Jia King estudou a química e a doutora Ku Yu Yu se especializou na física. Das matérias-primas à produção das ligas, até às lâminas, nós precisávamos de uma ampla gama de conhecimentos. Isso levou 10 anos para esses cientistas de diferentes especialidades produzir um adesivo especial que poderia impedir a pulverização do óxido de ítrio. O problema da moldagem foi finalmente resolvido. A cooperação interdisciplinar levou à produção da primeira lâmina de turbina de titânio e alumínio moldada em uma peça só no mundo, mesmo neste laboratório normal. A Rolls-Royce usará suas lâminas no motor do avião mais eficiente do mundo. Yanghui acredita que é apenas uma questão de tempo para as lâminas serem usadas também nos motores fabricados na China. Da Shu é um designer de joias. Ele projetou mais de 500 peças, mas ainda enfrenta um problema aparentemente simples. As curvas dos cantos dos anéis de dragão e fênix não podem ser padronizadas. Eles podem parecer produtos feitos à mão, mas não são absolutamente perfeitos ou padronizados. O problema de Da Shu não deve ser grande. Uma máquina ferramenta de precisão pode ajudar Da Shu a materializar seu desenho. Sanguentia é engenheiro especializado de máquinas ferramenta para a indústria de joias, mas durante muitos anos ele não conseguia atender aos desejos de designers como Da Shu. Não podemos ter acesso a essa tecnologia. Os equipamentos de alta tecnologia nunca foram exibidos na China. As máquinas ferramentas de alta tecnologia são as ferramentas-mãe da indústria de manufatura. Apenas alguns países desenvolvidos dominam as tecnologias básicas. Os direitos de propriedade intelectual por trás dessa tecnologia são segredos comerciais bem guardados. Por que as máquinas ferramentas avançadas podem ser usadas para produzir componentes para qualquer coisa, de trens e aviões, celulares e relógios? As máquinas ferramentas de cinco eixos, que podem processar curvas complicadas, são literalmente a ponta da indústria. Nós temos que fazer um buraco aqui e moer essa borda. Atualmente, os colegas de Zhang Wenjia, Wang Wing e sua equipe, querem desenvolver por conta própria uma máquina-ferramenta de alta tecnologia. Em resumo, tudo se baseia no software que controla a máquina. Os engenheiros descrevem essa base como solo. Só quando conhecem bem seus componentes, pode criar a máquina-ferramenta de cinco eixos. Mas o software é guardado secretamente por empresas ocidentais. No começo, esperávamos que pudéssemos abrir nosso mercado em troca de sua tecnologia. Mas seus engenheiros nos disseram que, se falassem, seriam demitidos. A tecnologia é a base de sua existência. Se nos dessem a tecnologia núcleo, como suas empresas existiriam? A equipe de Wang e Wing pode encontrar outro caminho? A tecnologia de software desenvolveu-se a um ritmo exponencial desde a terceira revolução industrial. Isso trouxe uma oportunidade para os engenheiros chineses. A equipe de Wang decide pegar o touro pelos chifres e desenvolver seu próprio sistema de controle digital de cinco eixos em uma nova plataforma. É uma coisa sem precedentes, mas tem uma perspectiva assustadora. Não tivemos outra opção. Devemos desenvolver todos os programas sozinhos, incluindo aquele para a função mais simples. Tivemos que tentar pouco a pouco. Nós tentamos algoritmos diferentes para ver como eles trabalhavam. Quando encontramos uma boa solução, tentamos. Após repetir os esforços entre 2008 e 2010, a equipe de Wang conseguiu finalmente criar a plataforma para o sistema de controle. Nos cinco anos seguintes, eles refinaram o produto continuamente. Em 2015, eles lançaram a primeira máquina de cinco eixos projetada na China. Foi a iteração número 1917 do software. Sua precisão de controle pode chegar a três micrones. Isso é aproximadamente um quinto de um cabelo humano. Por outro lado, foi um momento revolucionário para Zhang Guendia, também depois de 2015. A chegada da nova máquina, a ferramenta de cinco eixos, permitiu a fabricação da máquina de joias. Depois de fazer vários ajustes necessários, o desempenho desta máquina de joias é impressionante. Ela pode gravar caracteres chineses complicados na casca de um ovo, com menos de um terço de um milímetro de espessura. A nova máquina, a ferramenta é a resposta para as preces do designer de joias da Shu. Depois de programar e depurar, ela lhe esculpe um par de cantos arredondados, simétricos, perfeitos. A indústria avançada continua nos surpreendendo com mudanças. A construção, uma indústria que costumava absorver tanta capacidade econômica, está começando a adotar novos métodos de fabricação. Ang Xuxei é gerente de projetos de uma empresa de construção. Este é o seu oitavo projeto. Pessoas que estão acostumadas à maneira tradicional de construir, podem achar difícil acreditar em seus olhos. Nós vamos estabelecer uma escola primária de três andares. Vamos construí-la colocando peças já feitas fora do local. Após a preparação da fundação, vamos içar e montar a estrutura. Depois montamos as paredes de aço leve pré-fabricadas e fazemos a decoração externa seguida pelo telhado. Assim, a construção estará concluída. Tradicionalmente, todo o trabalho de construção é feito no canteiro de obras. Isso pode ser um desperdício e poluir o meio ambiente. Novos métodos de construção usam módulos pré-fabricados, aprendendo com as técnicas de manufatura. Cada componente de casa é produzido em uma linha de montagem para uma especificação pré-definida. Isso significa que há muito pouco desperdício de materiais. A demanda por água e eletricidade no canteiro de obras também é reduzida enormemente. O edifício pode ser montado com furadeiras elétricas e máquinas de solda. Mas é seguro construir dessa maneira? O professor Liu Liping, da Universidade de Chongqing, tem pesquisado a questão em relação a abalos sísmicos. Estamos fazendo um teste de terremoto de magnitude 8. É tão forte quanto o abalo que Chengdu sofreu quando o terremoto de Wenxuan ocorreu. A energia liberada por um terremoto de magnitude 8 é igual a 15 milhões de toneladas de TNT. Este novo tipo de construção modular pode suportar isso? Absolutamente. Sem problema. Os diferentes tipos de aço trabalham com a madeira do lado de fora. Então as paredes são resistentes a terremotos. Sob nossas condições de teste, o prédio mostra bom desempenho antissísmico. Por outro lado, a escola primária de Lui será concluída em um mês. O projeto economizará 20 toneladas de aço, 27,8 toneladas de carvão e 240 toneladas de cimento. Esses números podem parecer modestos, mas como a China planeja usar módulos pré-fabricados em 30% de todos os novos edifícios na próxima década, o efeito será enorme. Deve salvar 12% do consumo atual na indústria de construção global. Em uma era com rápida mudança, a paisagem industrial global é embaralhada. A revolução provocada pela internet e inteligência artificial oferece possibilidades infinitas. No final de semana, existem mais crianças do que o habitual que visitam o Museu Industrial de Shenyang. Esse salão de exposições era uma grande oficina da Fundição de Shenyang. Era a maior empresa do setor da Ásia. A Fundição pôde fabricar mais de 10 mil tipos de produtos na sua melhor época. Shenyang costumava ter a indústria de fabricação com equipamentos mais avançados na China. A produção ocupada aqui era o epítome da indústria pesada. Agora, não obstante, isso é apenas uma lembrança remota. No entanto, sempre há oportunidades. Após o lançamento da estratégia do Made in China 2025, Shenyang se tornou o piloto para a reforma graças à sua base manufatureira completa e reserva de talentos. Shenyang tem a ambição de recuperar sua fama. Como será o setor manufatureiro no futuro? Olá, Robo. Olá. Qual é o seu nome? Meu nome é Xiao Xin. De que cor você gosta? Azul. É a cor do céu e do mar. Não muito longe do Museu Industrial, há um centro de robótica. Robôs de diferentes tipos podem acompanhar as crianças, cuidar dos velhos, dar boas-vindas a visitantes e gerenciar eletrodomésticos inteligentes. Neste momento, Sun Hong-hai está testando o braço mecânico mais flexível do mundo. A inspiração veio do movimento de braços humanos. Nossos braços estão entre as estruturas mais avançadas do mundo. A mão é a ferramenta mais flexível do ser humano. É a verdadeira mãe de todas as ferramentas. Os fabricantes sonham que os robôs industriais possam ter as mesmas características de modo que o processo de produção se torne mais flexível e inteligente. A junta rotativa na parte inferior corresponde à parte que controla o movimento para a frente e trás dos braços humanos. A segunda articulação pode fazer a elevação lateral. A terceira pode fazer o balanço dos nossos antebraços. A quarta é semelhante às nossas articulações de cotovelo. A quinta, a sexta e a sétima trabalham juntas para imitar os três movimentos dos nossos pulsos. O braço do robô com sete graus de liberdade pode cumprir os requisitos para todos os tipos de produção. Mas um assunto mais importante desafia os engenheiros a adicionar uma nova função. Se alguma força externa tentar mudar seu status, o robô estará alerta. Vai saber que alguém tocou e vai parar para garantir a segurança de qualquer ser humano. Eu toco levemente e ele para. Foi difícil conseguir isso de uma maneira tradicional. A nova função não foi iniciada por meio de sensor tradicional. Sun Hong-Wai criou um método especial para realizá-la. Toda vez que a força externa atinge o robô, ele desencadeia uma mudança voltaica e para. Este tipo de robô flexível, que pode trabalhar de perto e com segurança com seres humanos, torna um novo tipo de fabricação possível. Existem diferentes robôs para diferentes cenários. Eles podem até ser mais inteligentes do que os seus mestres humanos, e eles nunca se cansam. No porto de Yangshan, em Xangai, veículos de robôs de guia automático estão transportando containers. Eles são como operadores veteranos, que podem manter sua precisão dentro de um centímetro. Em Shenyang, o armazém inteligente gerencia os bens eficientemente. Os humanos precisam fazer pouco mais do que apertar um botão. Robôs de limpeza de uma oficina de chip são muito mais eficientes do que qualquer humano poderia ser. Diferentes de nós que precisamos descansar, os robôs podem trabalhar constantemente. Outra grande mudança está trazendo a personalização industrial. Os compradores poderão especificar seu próprio gosto ou necessidades especiais ao fabricante. Um exemplo simples são estas unidades de ar-condicionado personalizadas, que são fabricadas em uma oficina em Jazu, da província de Shandong. A produção inteligente está tornando a realidade cada dia mais fora da imaginação. A manufatura personalizada influenciará até mesmo nossos corpos. Nossas articulações estão entre as partes mais vitais e vulneráveis do corpo. Perda de função em articulações, como no tornozelo, é profundamente debilitante. O cirurgião ortopédico Tan Kanglai está tratando de um doente com este problema. Ele foi ferido em uma queda e machucou seu talus. Pouca gente adotou os métodos tradicionais para curar a doença. O colapso e a necrose sempre foram uma das doenças mais difíceis para tratar no campo ortopédico. Em caso de necrose do talus, ou osso do tornozelo, amputação e transplante são as únicas opções. Mas não haviam substituições de talus satisfatórias no passado. Este osso parece comum, mas tem uma forma muito complexa. Existem muitas curvas em uma superfície de menos de 4 centímetros quadrados e a menor ranhura tem apenas 2 milímetros de profundidade. É o resultado de milhões de anos de evolução humana. Um talus artificial, feito com os métodos mais sofisticados, só pode suportar peso e não tem mobilidade alguma. Com o talus artificial, feito de maneira tradicional, a articulação do tornozelo e a articulação subtalar não se movem. Ele só pode suportar a perna com movimento rígido ao caminhar. Uma forma revolucionária de fabricação. A impressão 3D vai mudar a vida dos pacientes. A maneira tradicional de fazer coisas é como esculpir na madeira. O novo método de impressão 3D parece o crescimento dos objetos. Isto é, construí-lo camada a camada em um modelo de escaneamento. Tan Kanglai usou a tecnologia criativamente para resolver a questão de transplante de talus. Primeiro, uma tomografia do osso de talus do paciente foi transformada em um modelo 3D de computador. Eles então imprimiram uma versão do modelo de PVC para a equipe cirúrgica, com o objetivo de fazer o planejamento da operação. Por fim, veio a impressão do talus artificial real. O pó de liga de titânio foi espalhado uniformemente em uma cama de moldagem. E depois um feixe de elétrons varre o pó, liberando a quantidade precisas de acordo com o modelo do computador. A liga de pó aquecida se tornaria sólida no padrão designado. Depois de 9 horas, o talus artificial personalizado foi definido. Uma rajada de arma impôs excesso de pó para revelar o novo objeto. Sete dias depois, Tan Kanglai transplantou o talus artificial para o pé do paciente. Foi a primeira implantação de um osso de talus impresso em 3D no mundo. Seis meses depois, o tornozelo do paciente foi recuperado e começou a funcionar normalmente. O método tradicional dura pelo menos um mês para concluir a colocação do osso substituinte no corpo. A impressão 3D reduz o tempo para dentro de duas semanas. Ainda mais inesperado, o gasto do talus impresso de forma 3D é apenas um oitavo do custo tradicional. Isso economiza muito dinheiro para os pacientes. As pessoas esperam muito mais da impressão 3D. No futuro, partes artificiais do corpo humano, feitas com a tecnologia de bioimpressão, podem substituir o transplante de órgãos. Componentes integrados moldados de precisão e objetos microcósmicos, feitos com a impressão em nanoscala, vão reverter a ideia das pessoas de fabricação. Na última década, os fabricantes chineses têm procurado continuamente novas possibilidades. No passado, o Made in China significava a produção de grande volume, baixo custo e qualidade. Ele está se tornando no criado na China, com qualidade e criatividade. Uma nova era está chegando com essa mudança. Como será a fabricação no futuro? Ela envolverá materiais especializados em diferentes formas e funções? Ou tecnologias de processamento mais variáveis? Ou organizações de produção com maior eficiência e poupança energética? As únicas certezas são que todas as nossas imaginações sobre a vida no futuro são materializadas com os produtos que fabricamos. Tudo isso está acontecendo. As únicas certezas são que souät rabassada, A CIDADE NO BRASIL Vida